Fala Zezinho, boa tarde, tudo bem? Olha aqui Zezinho que chegou aqui na loja, ó A Braba Já tá com película Olha aqui o que que tá aqui, ó Acessórios originais Mopar, né? Que é o estribo que vai colocar aqui E o Santo Antônio Quero marcar a entrega pra amanhã Já se você tiver disponível pra vir buscar Já vou deixar prontinha Pra você vir, já chegou, já mandei Encaminhou pro Insufilme, colocou a película Que é permitida por lei e outra Já vão fazer o cadastro do Connect Me também Pra ela sair conectada Já no teu celular, tá? Os meninos já tão desmontando aqui, ó Pra fazer a instalação Do Santo Antônio E depois do estribo E deixar pronto pra te entregar Amanhã na parte da tarde, tá bom Zezinho? Olha que coisa rica Branco perolizado na luz aqui, ó Como que brilha, como que dá um contraste Vou fazer um videozinho da parte interna Só pra assanhar as lombrigas, ó Beleza, Zezinho? Amanhã vocês vão estar de carro novo Com a graça de Deus